Leva pra qualquer lugar Porque se for ideia sua, acho que devo gostar Independente do que acontecer Do teu sorriso, volta e meia, vai permanecer Doce Cê tem um jeito doce O teu olhar é doce É doce Mas gosta de boteco e de cerveja, de garrafa E nunca ligou pra toda fumaça que eu faço E toda vez que eu relaxo, eu imagino o mundo dela assim Com você do lado Gosta de boteco e de cerveja, de garrafa E nunca ligou pra toda fumaça que eu faço E toda vez que eu relaxo, eu imagino o mundo dela assim Com você do lado Doce Cê tem um jeito doce O teu olhar é doce 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 Obrigado.